Esse tal de novo normal tem provocado situações bem inusitadas ao redor do mundo. Como um mistério sobre quatro rodas que surgiu no aeroporto de Adelaide, na Austrália. Foi lá que apareceu, do nada, um carro com placa Covid-19, abandonado. Parece um caso digno de romance policial. Tudo começou quando Steven Spray, um empregado do aeroporto, ligou para uma rádio da cidade informando que o carro com placa Covid-19 tinha sido deixado no estacionamento do lugar. E não é um carro qualquer. Trata-se de uma luxuosa BMW cinza. Segundo Spray, o veículo foi largado ali antes do lockdown por conta da Covid-19, ser estabelecido no país em março. Isso significa que em fevereiro, ou mesmo antes disso, o carro com placa Covid-19 já estava por lá. Até abril, o automóvel pelo menos estava coberto. Porém, uma ventania fantasmagórica o descobriu. É curioso também o fato de que as placas personalizadas na Austrália precisam ser autorizadas pelo governo e compradas, segundo a informação do site Uol Carros. Assim, em plena pandemia, alguém se dispôs a gastar dinheiro para configurar o carro com a placa Covid. Seria uma BMW mal-assombrada? De qualquer forma, é uma história digna de ser contada por alguém como Stephen King, que já escreveu um romance sobre um carro assassino, Christine.